Não concluiu a jogada, bola com o Alvaí, preparou, vai tocar, bateu! Preparou, vai tocar, bateu! Gol! Gol! Golaço! Golaço no jogador, Alvaí! E a torcida invadiu o estádio para abraçar o Alvaí. Tem torcedor invadido o estádio para abraçar o Alvaí. O Alvaí que marcou um golaço, mais um golaço para a carreira vitoriosa. Hoje, no jogo do deficiente, Alvaí fez realmente um bom que estava precisando.